O Vasco, o Ramon Dias Deu entrevista coletiva depois do jogo do Nova Iguaçu E foi perguntado mais uma vez sobre reforços Janela de transferências internacionais Estava fechada Só que ele deixou ali Que estava querendo volante Já pediu mais um meio campista E o Vasco parece que está se movimentando Vou dar os créditos aqui Primeiro sobre o Marlon Freitas O Vasco não teria desistido ainda Do atleta, do Botafogo E o Botafogo quer 27 milhões 5 milhões de euros pelo jogador Marlon Freitas Eu acho muito alto, mas é isso que o Botafogo Quer para liberá-lo para o Vasco da Gama Além do Marlon, outro jogador Segundo essa fonte Foi do Atenção Vascaínos Atenção Vascaínos que deu Essa informação sobre o Marlon Freitas A outra fonte é o nosso querido Jorge Nicola Que falou que o Vasco Demonstrou interesse no Patrick Do Atlético Mineiro Jogador que não vem sendo muito utilizado E ele Vê com bons olhos Bons olhos, desculpa Sair do Atlético Mineiro De repente vir para o Vasco da Gama Tem 31 anos de idade Joga de volante Meio campo Joga até na ponta também Às vezes o Patrick Jogou algumas vezes Está com 31 anos de idade Vocês acham nomes interessantes Ou não? Vou começar por o cara Que mais gosta de falar de contratação Que é o Harry Johnson Achei que tinha travado Não, não travou não Eu que me travo Cara, o Ramon Dias Ele tem que falar alguma coisa Depois daquele jogo horroroso Um jogo horroroso Um jogo Eu tenho certeza que vários infartaram Vários torcedores do Vasco infartaram Eu quase infartei Porque é um negócio muito sério Quando você vê o 9 do Açú Jogando da maneira que jogou E não matou o jogo Porque foi incompetente Porque várias oportunidades De matar De acabar com o jogo ali De firmar a classificação Para as finais Ali seria um jogo para eles acabarem Mas o Vasco Impressionantemente Sempre encontra em alguma oportunidade De dar um jeito De estar sempre sobrevivendo Sempre vivendo Insistindo contra tudo Contra todos Contra si Quando acaba um jogo como esse Você tem que falar alguma coisa Eu se eu fosse o Ramon Dias Eu ia falar a mesma coisa Eu preciso de Eu preciso de um jogador Eu preciso de água Eu preciso respirar Tem que falar tudo Eu preciso ir embora daqui Eu preciso não estar na coletiva Tirou o filho dele, Emiliano E botou a cara para jogo Com toda a sua experiência Então quando você fala Que eu preciso mais de um meio de campo Eu preciso mais de um não sei o que Não sei o que lá Cara, ele tem lá Ele tem lá O resultado O Edmundo sabe muito melhor Do que nós E todos Que estamos aqui Que estamos aqui Cara, quando o resultado É negativo Mesmo se fosse positivo Jogando da maneira que jogou Você tem que falar alguma coisa Cara Você tem que buscar Você não pode chegar lá e falar Não Eu não preciso de reforço Meu time está ótimo Tudo Menos isso Porque você saiu agora De uma batalha Que você sobreviveu Você está respirando E por aparelho Duas, né? Duas, né? Sim Uma atrás da outra Mas aí você fala assim Peraí O Vasco jogou Na semana Ele jogou duas vezes Aí vem as críticas Vem as críticas E vem o posicionamento Do treinador experiente Como ele é De abafar E a gente começar A falar sobre isso Ah, tem o Patrick Ah, tem não sei quem O Deivinho O Deivinho já falou Que está super aí Aí começa esse negócio Que é para O nome disso Na minha humilde opinião É desviar A gente ainda não tentou Com esforça De verdade O Galdames Já é titular absoluto Né? Então assim Nós temos O Zé Gabriel Com o Maicon Maicon Medel no meio Como é que faz? Aí começa a criticar Até o próprio Medel Gente Criticar o Medel Um jogador que está O tempo todo Correndo Na correria Joga na posição De zagueiro Agora ele está jogando mal Mas até antes Dessas duas partidas Ninguém falava do Medel Mas nós somos assim Nós somos torcedores A gente é capaz Nós somos capazes De vaiar qualquer um Né? E de incentivar também Qualquer um Esse aqui é o grande barato A gente incentiva também Qualquer um Né? Então assim O Cocão Foi expulso Aí falaram já assim Graças a Deus Ele foi expulso Porque era para ter sido expulso O Verrete Será que o futebol é doido? Como é que o torcedor é doido? E aí Voltando Desculpa me alongar Eu acho que o Ramon Dias Saiu brilhantemente Dizendo Precisamos De mais peças Ai ai Pecinhas Pecinhas E aí Edmundo É cara Assim Ele falou na coletiva O seguinte Ele falou Perguntaram E você pediu mais reforços? Vieram todos os reforços Que você queria? Eles estão Bateram bastante nessa treca Até porque a torcida Também fica pedindo Ele falou A gente pediu Outros reforços Sim Só que a gente vai trabalhar Com o que a gente tem A gente vai fazer o possível Com o que a gente tem E aí Edmundo Patrick Sendo especulado Segundo o Nicola Um cara muito bem informado Jorge Nicola Pessoal da Atenção Vascaí Nos disse que Ainda continua atrás De Marlon Freitas Você acha que seriam nomes Que mudariam muito O patamar O Vasco O suficiente Para não sofrer Como a torcida Tem tanto medo No brasileiro? Não Primeiro que os nomes Não resolvem O problema do Vasco O Marlon Freitas Eu acho muito bom jogador Mas acho caro Pagar um valor desse Por um rolante E o Patrick Já gostei muito dele Muito, muito, muito Quando ele jogava No Internacional A passagem dele Pelo São Paulo Foi ruim Agora pelo Atlético Mineiro Também ruim E acho que o Vasco Tem que tentar Ir atrás De jogadores Que venham Para ser titulares Absolutos Para que o titular De hoje Vire um bom reserva A trazer o Patrick Eu acho que seria Reserva no Vasco Seria um jogador De nome Mas para reserva Tipo o Rossi Adoro o Rossi Meu amigo Querido 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 Ele não tem sido Importante Para o Vasco Em campo Em campo Não Sim, sim Estou falando de campo Porque é no campo Que a gente está sofrendo Fora dele Está uma maravilha As notícias São que O Paet está encantado Com a torcida do Vasco O Léo Pelé Nunca jogou em um time Que ele se deu tão bem Na vida Enfim A estrutura é boa Torcida é sensacional O salário está em dia Tudo obrigação Mas e resultado E títulos Porque se continuar assim Sofrendo contra o Água Santa Sofrendo contra o Nova Iguaçu Qual é o futuro Qual é o futuro desse time No Campeonato Brasileiro E o Marlon Freitas Edmundo Você acha que Eu já falei Eu acho caro Acho muito bom jogador Acho muito bom jogador Mas acho caro E acho que o Vasco Gastou mal O pouco que gastou O pouco que eu digo assim Gastou mal Gastou no João Vitor E no Adson Cerca de 6 milhões de euros Em cada um Pra mim é muito Muito Pra ambos os jogadores Pra mim Na minha opinião Mil de opinião Se fosse pra contratar Alguma pecinha Por agora Eu ia pensar em Iago O resto Meu querido Esquece É Vamos esperar aí Acho que acabando o Carioca Provavelmente a gente vai ter Mais movimentações Iago Eu falei Iago Ninguém falou nada Mas qual Iago? O Pikachu? Iago do Nova Iguaçu Ele é do Fluminense O Fluminense não vai Não vai liberar ele tão fácil Ele é filho do Uranil Tu sabia? Ele é filho do Chuchu E ele é da base do Fluminense O Fluminense Pois ele Emprestou ele Ao Nova Iguaçu Pra que ele Ganhasse experiência Agora Provavelmente O Diniz Vai querer aproveitá-lo Principalmente Nesse momento Que o Fluminense Tá num viés de baixa Né? O Fluminense O Fluminense Pai Pai Legenda Adriana Zanotto